Versão Brasileira, Hebert Richer Chegou o puto vida, pra bater em todos os paredões RD, paredão, Filipe, atualizações naqueles piques Dona Maria, sua filha tá cantando Dona Maria, sua filha tá bem Rapale, rapale, vai Rapale, vem LuizBagodão.net Rapale, 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 vai Rapale, vem Rapale, rapale, vai Rapale, rapale, vai Rapale, rapale, vai Rapale, vem Rapale, rapale, vai Rapale, vem Rapale, rapale Vem no suíço Eu vou ensinar inglês, pra esnovinha na alfageta Vou ensinar inglês, pra esputir a nalfageta Rapale, rapale, vai 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 De Checa, Open De Checa, De Checa, De Checa, Open De Checa, Open De Checa, Open De Checa, Só viola, só viola, vou ensinar inglês pras putinha analfabeta, ensina inglês pras novinha analfabeta, então, Open De Checa, essa pós vai bater RD paredão, pô, naquele speak, ó, vai, 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 Open De Checa, Open De Checa, Open De Checa, 1, 2, 3, sitando, 1, 2, 3, sitando, 1, 2, 3, sitando, essa pós vai bater RD paredão, 1, 2, 3, sitando, 1, 2, 3, sitando, 1, 2, 3, sitando, 1, 2, 3, sitando, é agora vá, 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 Sentando e se acabando 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 Sentando e se acabando